Oi pessoal, oi! Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo ao contrário, mas tá valendo, né? Vou deixar meu ursinho aqui do ladinho. Bom gente, começando mais um vídeo aqui, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo no meu canal. Não reparem que eu estou de roupão, olha, acabei de tomar banho, lavei o cabelo, estou sem reboco na cara, como Deus me fez ao mundo. Então, já peço desculpa aí pra vocês, tá bom? Eu vim aqui mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz em uma loja aqui do Japão, pra quem mora aqui, quem já esteve aqui sabe do que eu tô falando, que é a loja Seria. Eu até joguei a sacolinha, mas eu vou explicar pra vocês. É como se fosse a loja do I-99, lá no Brasil, né? É essa loja aqui. Só que essa loja não é exatamente igual a Daiso, que tem um monte, uma infinidade de coisas, mas tem algumas coisinhas. E eu fui lá ontem e comprei algumas coisinhas que eu estava precisando, até umas coisas que eu não precisava eu comprei, acabei comprando, mas tá valendo. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Começando por essa tapoerzinha aqui, que eu tenho uma igualzinha a essa aqui, só que essa tapoer que eu tenho, eu guardo agulha e linha de costura, ó. É uma tapoerzinha simples, até grandinha, olha. Dá pra guardar as coisas aqui dentro. Eu não sei o que eu vou guardar, né? Mas eu comprei. Vou deixando aqui do lado, tá? Comprei essa vasilhinha aqui pra escorrer saladinha, escorrer macarrãozinho e olha que fofa, já vem com a bacinha junto, ó. Tá vendo? A peneirinha, né? Escorredorzinho. Pequenininha, ó. Bonitinha, né? Comprei também duas tchauãozinhas pra tomar misoshiro, que eu adoro misoshiro. E já comprei duas pra quando minha mãe vinha aqui com meu padrasto. Um misoshiro, tomar misoshiro, ó. Que bonitinha. Tem vários tipos de decoração assim em volta. Mas eu escolhi essa aqui, ó. Tradicionalzinho. Comprei também essa escovinha pra lavar a pia. A pia, assim, a pia do ofurô, a pia do banheiro. Eu não sei que bichinho que é esse. Parece um lagarto, um sapo, não sei. Mas eu achei muito fofo. Olha que gracinha. Aqui tem outro desenho, olha. Tá vendo? Tem de outros modelinhos. Tem gatinho, tem leão. E esse aqui do... Acho que é um lagarto, né? Acho que tem até um filme dele. Que bonitinho, né? E eu gostei. E isso aqui vai me ajudar muito. Lavar o ofurô, o buraquinho assim no ofurô. Deixar branquinho. E a pia também. Comprei um raladorzinho pra me tá ralando legumes. Cenoura. Pepinos. E outras coisinhas mais. Que eu tava precisando, que eu não tenho. Ó, dia 24. Lembrando que dia 24 fez três meses que estou aqui no Japão, gente. Parece já que eu tô aqui a eternidade, né? Mas como o tempo passa rápido, hein? Passa muito rápido. Nem acredito. Às vezes eu paro assim, nem acredito que eu estou aqui. Comprei também isso aqui, gente. Como é o nome disso aqui? É uma vara? É uma vara? Um rolo. Um rolo não. Pra pendurar esse aqui. A cortina no banheiro. Um ferro, gente. Um ferro, olha. De colocar a cortina. Corta. Meu Deus. Comprei um rolo. Um rolinho, ó. Pra tirar a pelinha da cama. Do... Pelinha do chão. Esse aqui eu achei lá e eu comprei pra experimentar, né? Porque da outra vez que eu estava aqui, eu usava também. Mas eram bem mais de outra marca e de outro lugar também. Então, esse aqui eu acho que também vai ajudar. E ele vem esse aqui, ó. O rolinho. Tá aqui dentro. Tá vendo? Ele vem assim. E a coência aqui também, gente. Ele vem junto à capinha, o suporte, né? E o rolinho lá dentro. E o refil eu comprei separado também. Que é Riafuen. Pra quem não sabe, né? E tem 16 centímetros. De papel. Pronto. Outra coisa que eu comprei foi essa luva aqui, gente. Que eu gosto de pintar unha, né? Falando nisso, tem que fazer a minha unha. Tá por fazer. Tem um par de luvas aqui pra tá lavando louça. Pra vocês meninas, né? Que não quer quebrar as unhas. Compre uma luvinha assim, olha. Que é bem prático, viu? É bem prático. Vai ficar limpinha a sua louça. E você não vai quebrar suas unhas. Desculpa se eu estiver olhando muito pra cá, tá, gente? Olha essa cara toda manchada. Depois eu explico porque minha cara é manchada assim, viu? E essa luvinha é pra mim usar na cozinha pra alimentos. Eu tenho a toquinha já, mas faltava só a luvinha pra mim. É uma luva simples, ó. Um silicone. É luva cirúrgica. Sabe aquelas luvinhas bem fininhas? Então. Comprei também esse joguinho de lixo, ó. Tem várias lixas aqui, ó. Não vou nem mostrar minha unha, ele tá horrível. Ó. Tá vendo? Várias lixas. Pra lixar a unha. Esse glitter aqui que eu adoro. Passar glitter nas unhas. Tem até um pouquinho aqui, ó. Mas tô quase sumindo. E essa espatulazinha que eu já abri, ó. Pra ver como é que é. Aqui tem um negocinho que protege a ponta. E comprei, por último, no Seria. Essa tapuazinha aqui. Que eu não sei o que eu vou guardar dentro. Não sei o que eu vou guardar dentro. Vou colocar dentro do guarda-roupa, alguma coisa assim. Eu gostei, achei muito fofinho e comprei. E comprei também, gente. Ai, acho que eu vou derrubar tudo aqui. Ai. Comprei também esse forrinho aqui, olha. Esse forrinho pra colocar em cima da mesa. Na hora das refeições. E tem uma ali na mesa que tô usando. Dois eu comprei. E foi isso a comprinha do Seria. Agora eu vou mostrar pra vocês que o Donk fica no mesmo pátio, no mesmo estacionamento. O que eu comprei lá no Donk. Que eu precisava. Esse refil de detergente. Eu vou ser bem breve, tá? Que vai ficar muito longo o vídeo. Eu comprei esse refil de detergente. Tá? Eu colocaria aqui do outro lado. Comprei esse aqui que eu acho que é um sabão em pó e um amaciante junto. Vem essa bolinha aqui, olha. Vocês estão aqui no Japão. Comenta aí se esse aqui é muito cheiroso ou não. Se vocês gostaram ou não. Porque é a primeira vez que eu vou usar. Quando lançou eu estava no Brasil já. Então, não. É, eu estava no Brasil. Aí esse aqui eu nunca usei. E eu vou provar ele agora. Agora não, né? Comprei pra provar. Aí também, de refil, comprei esse sabonete. O tradicionalzão da Adove. Que eu adoro. Ainda tem no banheiro, mas eu comprei um pra de reserva. E ele é bem grandão, olha. E estava na promoção lá no Donk. Eu só não lembro dos preços, tá gente? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? A próxima vez eu coloco precinhos e tudo mais pra vocês, tá? E na linha dos refil também. A Pantene. Que eu tenho no banheiro e ainda estou usando. Mas eu comprei mais um refil, tá? Condicionador e shampoo. E esse shampoo é muito cheiroso, hein gente? Pra vocês que já usaram aí, sabe, né? E eu não fico sem o meu protetor solar. Agora eu explico pra vocês porque tem o rosto manchado assim. É que no Brasil eu trabalhei quatro anos na chapa. Né? E não passava protetor solar nem nada. E com isso vai estragando o rosto, né? E você também que anda muito no sol sem protetor solar. Até a luz assim, ó, do seu trabalho. Prejudica a pele. E vocês tem que tomar cuidado com isso, tá? As meninas aí. Então, por isso que eu começo a passar agora, né? Desde o dia que eu cheguei aqui, eu voltei a usar de novo. Eu vou começar a tomar minhas vitaminas, meus colágenos, né? Pra poder arrumar a pele, né? Cuidar da pele. E outra... Aí... E o Nivea também, ó. Creme Nivea que eu tô usando também pra dormir. Quando vocês verem a minha pele oleosa assim nos vídeos, é que eu passo o protetor solar. Esse aqui tem... É tipo um olhinho. É tipo um creme meio cremosinho, sabe? E esse aqui eu já tô usando. Ele já tem uns dias, ó. E é muito cheiroso. Eu passo só pra dormir, gente. Pra trabalhar, eu não uso esse aqui. Eu só uso esse, ó. Protetor solar, tá? Agora... Agora que vocês vão ver o negócio. A louca do shampoo. Tudo, tudo na promoção, gente. Esse aqui, ó. Primeiro que eu vou usar. É a primeira vez que eu vou usar. Nunca usei ele. Que é da Samurai. Provavelmente tem a mesma fragrância desse perfume aqui, que é maravilhoso também. Quem já usou a Samurai feminino, sabe do que eu tô falando. Então, ele fez três... Três produtinhos aqui, olha. Eu não lembro se eu paguei mil e pouquinho, mas eu achei muito baratinho. Não, setecentos e pouco. Depois eu vou conferir direitinho e falo pra vocês. No próximo vídeo, tá? Esse shampoo aqui eu nunca usei. Eu vou usar ele agora. Vou provar ele agora, né, gente? Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Vou mostrar rápido. O Lux, eu já usei também. Mas esse aqui eu nunca usei. Desse potinho aqui, assim. Não sei se é a mesma fragrância. Mas é da Disney. Olha que lindo. Da Bela e a Fera, eu acho. É assim. É da Cinderela. É da Disney, olha. Bonitinho, né? Da Lux. E tem mais esse aqui que eu já usei no frasco vermelho. Subaki. E esse aqui é a primeira vez que eu vou usar também. Não sei como que vai ficar no meu cabelo, mas... Próximos vídeos eu vou postar vidinhos de cabelo. Como eu faço pra cuidar do meu cabelo. Hidratação e tudo mais, tá? E o outro também que eu nunca usei é este. Também eu não sei como vai ficar no meu cabelo. Então, eu vou estar gravando vidinhos aí pra me explicar pra vocês o que eu achei no meu cabelo, tá? É isso, gente. Ai, tem mais uma coisa. Ai, esse cofrinho, né? Pra guarda-moedinhas. Que eu comprei lá no Seria. Que eu esqueci de falar. E mais um. Um creme de hidratação que a minha amiga usou e falou que era bom. Eu fui lá e comprei também pra experimentar, né? Na verdade, eu usei com ela no meu cabelo. Hidratamos o meu cabelo. E eu achei super cheiroso. Bem consistente. Dá uma olhada na consistência dele, gente. Bem cheiroso também. E eu vou experimentar. Experimentar não. Eu já experimentei. Eu vou passar de novo no meu cabelo. E mais uma... Uma coisinha que eu comprei lá. Esse Monster. Que eu achei bonitinha a garrafinha. Eu nunca tinha visto esse aqui no Brasil. Nunca vi, na verdade. Mas eu achei bonitinha a garrafinha e comprei. Dá até dó de tomar, né, gente? Essa outra também que eu adorei. A estampa da latinha, olha. O Monster. Não sei se tem no Brasil dessa latinha aqui. Mas eu achei muito bonitinha, olha. Depois eu vou estar gravando pra vocês. Bebidas diferentes. Combinei com umas amigas minhas de estar provando comidas diferentes aqui do Japão, tá bom? E a gente vai estar gravando um vídeo aí. Se elas não toparem gravar comigo, eu gravo sozinha pra provar pra vocês umas comidas diferentes aí, tá? E mais uma coisa, gente. O chazinho, ó. Todo chá que tiver assim, olha. Com esse bonequinho aqui, ó. É chá de dieta, tá? Esse aqui eu coloquei no congelador. Que tá fazendo muito calor aqui. Chegou a congelar o bichinho, ó. Mas eu gosto de tomar chá. Eu sou a louca do chá, gente. E no Donk também eu comprei essa garrafa de chá, ó. Esse chá aqui é famoso. Sou quem bichar. Acho que é assim que lê, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Aqui pra mim aparece ao contrário. Mas esse chá aqui é maravilhoso, gente. Adoro. E mais um outro aqui, olha. Mais um chá. Adoro tomar chá. Se eu ficar o dia inteiro, eu tomo chá o dia inteiro. Então é isso, gente. O meu vídeo de comprinha foi essa. Do Seria e do Donk. Tem aqui meu neném. Espero que vocês gostem do vídeo. Comentem aí se vocês já provaram, já experimentaram. Se vocês conhecem, né? A loja Seria. O Donk também. Eu fiz um videozinho lá, né? Mas não terminei ainda de gravar. Que eu quero gravar lá em outros lugares também. Aqui é muito enorme. A loja do Donk. Donk Hot. Donk Shot. No Donk. Tem vários tipos de maneiras de falar. Mas uma só, né? Que as pessoas conhecem que a gente fala Donk. Quem fala Donk assim já sabe aonde que a gente vai. Então, eu quero deixar um recadinho pra vocês aí que ainda não vieram pro Japão, né? Não desistam. Não percam a fé de vocês. Que tudo vai dar certo. Tudo no tempo de Deus, tá bom? Pensamento positivo sempre. É o que eu sempre digo. Desde quando eu estava no Brasil. Que eu queria muito estar aqui no Japão. Trabalhando, né? Correndo atrás dos meus objetivos. Eu sempre tive esse pensamento. Nunca desista, né? Por mais que você veja ali que não está dando certo. Está demorando. Mas tenha fé em Deus. Que Deus sabe de todas as coisas. Não é verdade? É esse recadinho que eu tenho pra vocês, tá? E... Espero que vocês gostem dos vídeos, tá bom? Desculpa alguma coisa aí, tá? E comentem aí, curte. E deem dicas também pra mim, né? Do que vocês querem que eu grave. É isso, gente. Um beijo no coração de todos. Sem mais enrolação, né? Mais uma coisinha só que eu ia falar, né? Eu devia ter falado já faz dias. É... Tipo assim... Já vieram perguntar pra mim, assim... Pessoas conhecidas, né? Nossa, mas por que você vai gravar vídeos de comprinhas? De novo, né? Você tem um monte de vídeos de comprinhas na internet, né? Então, gente... Eu adoro ver vídeos de comprinhas. Não importa de quem seja. Eu tô lá fuçando tudo. Vídeo de comprinhas de receitas. De lojas. De provar roupa. Tudo mais. Tipo assim, né? Vou dar um exemplo rapidinho. Você tá numa sala de aula. A professora passa um desenho pra todos os alunos pintar. Né? É um exemplo rapidinho e simples que vocês vão entender. No caso, assim... Tem vários vídeos de compra de lojas, de comida e tudo mais. Né? Cada pessoa vai gravar da sua maneira. Então, a maneira como você olha pra aquela coisa, pra aquela determinada coisa é diferente, né? Cada olhar é diferente. É único. Então, eu acho, assim, que pode ter vários vídeos de... Diferente, mas do mesmo conteúdo. Então, vai ser divertido de todas as maneiras. E é isso. Eu acho que eu... Eu não sei explicar direito. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Tem vários vídeos iguais, né? Não, iguais não. Do mesmo produto, do mesmo lugar, da mesma loja. Mas o olhar como você vê é diferente. Ai, gente. Não sei explicar. Não sei se vocês entenderam. Mas é isso, gente. Eu adoro vídeo de comprinhas. Eu adoro. O mais simples que for, eu assisto. Os vídeos mais simples. Eu assisto, curto, comento. E quero assistir mais e mais e mais. Então, eu espero que esse vídeo aí tenha matado um pouquinho da saudade de vocês aí no Brasil, né? Eu vou estar gravando mais vídeos, né? Que tá corrido pra mim aqui no Japão. Trabalho, casa. E ter que levantar cedo, né? E correria e tudo mais. Mas é isso, gente. Um beijo no coração de todos. Sem mais enrolação. Desculpa aí pelo vídeo que ficou enorme. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.